Música Uma palavra que resume o dia de hoje, sensacional. Acho que trouxeram uma motivação, a criatividade, poder entender um pouquinho de como esse processo vem acontecendo. E pra gente é um gás, é um oxigênio mesmo, é tudo que a gente está precisando. Música É muito interessante trazer esses elementos de fora, que a gente às vezes não consegue linkar com a nossa realidade. A questão de empresa, a questão de direção de pessoas, uma forma muito criativa, muito legal, com brincadeiras excelentes. Pô, nos dá um oxigênio nessa reflexão toda. O dia de hoje foi valoroso pra exaltar, na verdade, a questão da experiência, a troca, a possibilidade, né? Em relação à criatividade e a fazer um mundo melhor pra ser organizado. Música O dinamismo de vocês foi algo assim que é de arrepiar. Foi diferente, diferente de qualquer seminário que vocês tenham frequentado aqui no colégio. Mas principalmente porque oportunizou a experiência. Acho que o fato dos professores ficarem com os olhos vendados e se proporcionarem isso foi muito gratificante. Então, com as ideias que eu consegui pegar de hoje, consegui aplicar na minha sala de aula, 10% e eu vou ser um vencedor com meus alunos. Isso tudo é diferente pra mim, é novo. O que faz eu pensar diferente, faz eu pensar no novo. O novo no sentido assim, de mobilizar, de ousar, de fazer pensar, de brincar e de trazer isso como algo do dia a dia pro nosso trabalho. Isso que nós professores precisamos, ousar, inovar e entender esse jovem que hoje tá chegando e que nós somos as pessoas mais responsáveis pra traçar o caminho e o futuro deles. Música Eu já pensava em fazer diferente, mas talvez não tinha motivação pra fazer diferente. Será que agora não é a hora? Era o que tava faltando pra, de repente, eu pensar em algumas coisas que eu não tinha pensado. Hoje foi um belo começo, eu tenho certeza que vai dar tudo muito certo. É isso aí, estamos juntos. Prazer estar nessa parceria aí com a Perestroika. Parabéns pela criatividade, pelo envolvimento, pela diversão, que eu acho que é a alma desse espírito aí coletivo. Foi um dia inteiro trabalhando e ver as pessoas no final da tarde felizes e com disposição pra se levantar e aplaudir as pessoas que conduziram o trabalho, isso é prova de que o trabalho foi muito legal. Primeiro, parabenizar aí o Colégio Farroupilha pela iniciativa e trazer essa agonizada legal, motivada. Vocês arrebentaram aí nesse dia de formação. Obrigado, galera. Cara, vocês estão de parabéns. Legal pra caramba. E parabéns pra vocês, adorei. O Farroupilha tá de parabéns em fazer essa parceria com a Perestroika, porque veio justamente somar no momento onde a escola está abrindo para o novo, para o futuro. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Queria agradecer o Farroupilha pela oportunidade. A gente tem como manta lá na Perestroika e ir lá e fazer. A gente tem certeza que esse vai lá e faz está sendo disseminado também por Farroupilha, que já vem fazendo muita coisa legal. E a partir de agora a gente espera que consiga começar a operar num novo modo, mais contemporâneo. E quem sabe a gente vê uma revolução na educação particular do Rio Grande do Sul. O trabalho tá só começando, né? Tem muito tranco pela frente. Vamos ver como os alunos reagem a tudo isso, os professores reagem a tudo isso, a diretoria reage a tudo isso. Que a gente tá se divertindo bastante. Valeu.